Nossa rainha será a ave fênix, o pássaro de fogo, símbolo universal do renascimento e o início de um novo ciclo. Na vida, podemos sempre renascer. A mensagem desse espetáculo é que tem o entendimento necessário para aprender com cada dificuldade. E assim, renasçam cada vez mais fortes. Solta o som! 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 A raiva fãs está em quadra, e o nome dela é Keila Barros Esgote o meu tempo, e veja o relógio voltar Me devo vencido, e eu voltarei à rua Não temo a chama, me incendiar Ao morte apenas no passar O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser, sempre a vida em mim Em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto, nasce uma fênix outra vez O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser, sempre a vida em mim Em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto, nasce uma fênix outra vez Ave de fogo, ressurgiu das cinzas A nossa majestade, a melhor do Brasil Queila Barros Nossa, minha rainha Mostra pra esse público O que você veio fazer O fogo que me envolve me consome O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser, sempre a vida em mim Em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto Na sua fênix outra vez Na sua fênix outra vez Em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto, nasce uma fênix outra vez E do chão do deserto, nasce uma fênix outra vez Boa noite a todos O meu personagem é a Félix Fala do renascimento A vida, a morte, renasce de novo A Félix, no caso, ela renasce das cinzas E é o meu personagem Então tem, na verdade A gente pode até pegar um gancho, né? Porque como a gente não tá podendo fazer eventos com aglomeração, né? Ficou aquela incógnita E aí, como é que vai fazer? Como é que os eventos, a parte cultural, a parte artística vai fazer pra se reinventar? Então, na verdade As uninas mesmo que ressurgiram Depois desse cenário de pandemia Ressurgiram mesmo como uma fênix, né? Se reinventando, onde tá tudo parado Ninguém pode aglomerar, não pode ter grandes eventos E surgiu a ideia De usar a tecnologia E se reinventar pra estar aqui hoje Mostrando um pouco desse trabalho Tão bonito que vocês fazem, não é verdade? Isso mesmo É... Pra gente é uma grande alegria Pois quem vive do São João Eu faço parte do São João há 20 anos Pra mim tá aqui realizando Pra mim é um sonho Tá representando a pisada pra mim É um sonho mais ainda maior Então a gente tá aqui através da live Pra gente tá sendo uma grande satisfação Me fala uma coisa Já que você falou, são 20 anos, né? Você já participou de alguma outra junina Em algum outro local? Você já fez parte de alguma outra junina? Ou sempre foi com a pisada? Não, é o meu primeiro ano representando a pisada da Butina É o meu primeiro ano como rainha Coelhos Eu já participei do Arraia Brasil Em 2015 Onde eu fui campeã Ah, que legal Isso Mas pra mim é um novo estilo É... E tá sendo uma grande honra E eu espero que o público de casa tenha gostado Então pra quem acha que na verdade o Arraia É... Ele tá... Ele é só na parte do Nordeste, né? Tá enganado Na verdade o Norte do Brasil também faz E faz muito bem feito, não é verdade? Isso mesmo Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo Vocês que estão até agora conosco Eu sou Marquinhos Rocha Pra mim é uma honra estar mais uma vez apresentando a live Queria mandar desde já um abraço Pra todos vocês que estão nos assistindo Essa é só a primeira noite ainda Tem muita coisa pra acontecer Então fique ligadinho nas próximas programações E aproveita pra deixar um abraço pra todo mundo Porque a gente já vai jogar pro Almi e pro Batata na sequência Eu quero agradecer a toda a minha equipe Primeiramente a Deus por estar realizando mais um sonho A minha equipe A pisada da butina Meu estilista Que foi três pessoas Arly Gaia Elfica Arte É... A minha maquiagem, né? Tiago Primo Que é um maravilhoso As pessoas que me acolheram É... Muito, muito obrigada Agradeço ao meu esquelástico Que está me prestigiando E ao povo de Palmas de Tocantins Muito obrigada E parabéns A Prefeitura Pela linda Produção Organização do evento Obrigado, Keila Obrigado, pessoal Vamos agora com o Almi e com o Batata Vai, meu filho Joga aí! Beleza! Mas, hein?